Este estúdio Mano de Crazy Heaven A qualidade em primeiro lugar E aí feio, cavar uma cerveja e tal? Vou buscar ali parceiro Não, mas pera aí, antes de você buscar e tal, deixa eu te falar Como é que é mesmo aí o lance lá do bagulho que você falou lá de Jalagoas lá, véi? Dá o papo dessa fita aí Ixi parceiro, é a maior fita de mil graus, se tu ver, véi É o seguinte, é uma história pesada de um pivete, tá ligado? Que tá no corre aí de mil anos, tá ligado? E o moleque é sofridor desde pequeno, alemão, vai vendo Olha só, o cara tem um puta talento, tá ligado? Vai vendo o que acontece com o cara De cara foi parar na rua, sozinho, sem nenhum real no bolso, tá ligado? Sem condição nenhuma, conheceu o craque parceiro Caralho, mano Aonde que um cara desse condom que tem foi parar, mano? Porra, eu boto o pé aqui assim, véi O tráfico de droga puxa logo de cara pra esse bagulho também, tá ligado? Não, ele logo de cara, véi Ele saiu da dependência e pulou pro tráfico Mas e aí, mano? O que aconteceu com esse parceiro? Sorte dele, né, mano? Controu rap nacional, né, véi? O cara trabalha já com rap há um longo tempo O cara já tem três CD gravados, né, mano? O cara conheceu o rap, tá fazendo um corre aí do rap já Vive do rap nacional, cê acredita? Tá indo pro quarto CD, mano É mesmo, parceiro Vive do rap Depois de tanto problema, mano, hoje tá conseguindo vencer e tudo Quarto CD, primeiro CD solo Que da hora, hein, véi? Vai vendo? Alex NSC Alagoas Por isso que o DFC, tá ligado? O DFC apoia o seu trabalho, moleque O DFC é com você, parceiro Dá valor no seu trampo Eu tô ligado, parceiro Eu tenho um CD do irmão lá em casa, tá ligado? Deixa eu te falar, já tô ligado Já tá bem que ele é lá do Vale do Reginaldo, né, e tal Lá perto de Maceió, lá Manda um salve Lá é Vale do Reginaldo DFC De frente pro creme Manda um salve diretamente de Brasília, DF Salvão, Alex Isso aí, parceiro É que é o alemão, tá ligado? DFC É nóis de envolvidão, parceiro Deixa eu te dar só um papo A caminhada ainda continua, tá ligado? Porque a batalha você venceu Mas a guerra ainda tá de prontidão Salve, salve, Alex Patola, DFC De frente pro crime Salve, salve, Alagoas Salve, Vale do Reginaldo É nóis, hein? É isso aí Deixa o salve registrado Família DFC De frente pro crime Estúdio Bang Crazy Record A qualidade em primeiro lugar Tá ligado? Sabe ele, tá ligado Não lembra que você... Imagina theme